Olá, eu sou Aderson Pratos fazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez estou aqui na Fazenda Lagoa Nova. É uma fazenda aqui na região da cidade de Pavão, no estado de Minas Gerais. E tive o prazer de encontrar com um dos grandes corretores de imóveis da nossa região. E ele vai contar um pouquinho para a gente como encontra-se o mercado hoje nessa questão, aí dessa pandemia, o que tem afetado aí os negócios, e o que pode ser feito para que possamos negociar com esses profissionais, porque muitas vezes nós precisamos fazer alguns negócios, adquirir algum terreno, alguma casa. E esses caras que fazem parte da nossa vida, eles que resolvem o nosso problema. Bruno, é muito prazer ter aqui no meu canal. E eu queria saber, primeiro eu queria que você cumprimentasse os meus seguidores aqui no YouTube e falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Primeiramente, Aderson, é satisfação imensa estar com vocês aqui. Quero agradecer essa oportunidade de poder expressar um pouco da nossa realidade no momento. O mercado imobiliário, em 2019, ele tinha sofrido um aquecimento. Ele, em 2019, anteriormente a 2019, ele tinha esfriado, mas com essa nova gestão que entrou aí, houve uma facilitação no que diz respeito a taxas e prazos para pagamento. Então, assim, abriu-se um leque maior de oportunidades e outras pessoas que não podiam fazer financiamento, que hoje a maioria dos imóveis adquiridos no Brasil, pelo financiamento. Então, abriu-se mais uma oportunidade de financiamento e isso ajudou a nossa classe de corretores de imóveis, porque nos proporcionou mais serviço. E assim, só que com essa pandemia veio essa pandemia que chocou o mundo, que nos pegou de surpresa, melhor dizendo assim. Então, isso deu uma esfriada novamente, não porque não estava facilitando a maneira de se adquirir imóvel, é porque a pandemia, ela assustou. Ela assustou todos os setores econômicos do país e o mercado imobiliário não foi diferente. Mas, assim, eu quero te dizer que, por mais incrível que pareça, nessa atual situação, para quem é investidor, é o melhor momento de investir, é agora. Já viu aquele ditado que quando um chora, o outro vende o lenço? Então, é a oportunidade, assim, para você que é investidor, que nos assiste, de adquirir um imóvel com preço abaixo do mercado, porque a situação é essa, porque, assim, a gente tem que imaginar, se eu tenho um bem imóvel e eu preciso do dinheiro, eu não vou ficar segurando, eu estou precisando do dinheiro e eu só tenho o bem imóvel, então eu vou me desfazer daquele imóvel, porque eu preciso daquele dinheiro naquele momento. Então, assim, a situação de muitas pessoas se encontram assim hoje. Então, as pessoas, você que quer investir, quer comprar um terreno, quer comprar a sua casa, tanto financiamento ou avisto, até mesmo uma conversa, assim, diretamente com o proprietário, o momento é agora. Bruno, você está falando aí da questão, né, de quanto um estoura o outro vende o lenço, É, se a gente fosse pensar na questão humana, né, talvez a gente até usaria outras palavras, mas, infelizmente, negócio é negócio, né, e amizade é amizade, e, inclusive, se não fosse assim, os donos de funerária não ganhariam dinheiro, né. Infelizmente, muitas vezes é com a tristeza das pessoas, que, infelizmente, né, não que sejamos querendo pejorar a situação, mas, infelizmente, é o mundo dos negócios, né. Ô, Bruno, e nessa questão da pandemia que você acabou de citar aí, nós sabemos que o brasileiro, ele é um tipo de pessoa que sempre tem uma solução para vários problemas, mesmo em época de crise, há sempre que encontre uma forma de salvar o seu dinheiro, e também criar empregos, e até mesmo, nós estamos vendo muito aí na... pessoas que, nessa época da pandemia, estão conseguindo ganhar dinheiro fazendo máscaras personalizadas. Nós sabemos que, como você disse, o mercado dele caiu um pouco, mas o que pode ser feito ainda para que as pessoas possam adquirir seus imóveis, né, de uma forma satisfatória, que fique bom para... tanto para o cliente, como também para o corretor. Vou tentar ilustrar para você o seguinte, né, o mercado imobiliário, Aderson, ele deu uma desacelerada no que diz respeito à compra de imóvel, né, porque pessoas ainda continuam alugando imóveis, pessoas ainda precisam de casa para morar, então, assim, com pandemia ou sem pandemia, a pessoa precisa de uma casa para morar. O que tem que haver um bom senso de quem vende ou aluga, porque a situação não está fácil para ninguém, então, eu prefiro reduzir o meu ganho no momento do meu imóvel do que deixar ele fechado, deteriorante, sozinho, porque eu vou ter uma pessoa dentro da minha casa, cuidando da minha casa, vou receber pela casa... Essa é a questão do aluguel. Sim, sim, do aluguel. Então, assim, por exemplo, para o corretor de imóvel, que é a área que eu atuo, por exemplo, eu sou avaliador de imóveis, então, assim, hoje, para a venda está difícil, mas a gente tem alocação, a gente pode... então, a gente, assim, a gente sofreu uma perda monetária, mas, assim, a gente tem que tentar de outras formas, porque a gente não pode se sentar e esperar, vai passar, entendeu? Porque, por exemplo, Aderson, se uma pessoa chega para mim e quer comprar uma casa, mesmo nessa situação, hoje tem diversas formas de você se precaver, de você se cuidar, você orienta o seu cliente que você vai levar no imóvel, vai apresentar o imóvel, e hoje, assim, está menor, mas não caiu 100%, ainda tem procura, só que menor, entendeu? Há uma resistência, eu vejo muito que a pessoa que está no lugar de comprador, muitas vezes, ela vê o corretor como um intermediário que sempre está levando vantagem. O que dizer para essas pessoas que veem aí o corretor de imóveis, tanto de imóveis como automóveis e demais bens, né? Como você... o que você tem a dizer para essas pessoas que têm esse pensamento? Deixa eu te falar uma coisa. Você tem o seu carro, né? Quando o seu carro tem algum problema e você não sabe resolver o problema do carro, você vai levar o seu carro em uma oficina. E, pela lógica, você vai levar em um mecânico de sua confiança. Tem a pessoa que quer se aproveitar da situação pelo fato da outra não entender do assunto, então, assim, o corretor de imóveis, você procurando um corretor de imóveis da sua confiança, ele vai te informar se o imóvel que você está adquirindo está abaixo do preço ou acima do preço. Ele, sendo a sua confiança, ele vai poder argumentar numa facilitação para você adquirir aquele imóvel, vai saber olhar a questão da documentação do imóvel, regularização do imóvel, se você não está comprando gato por lebre, porque muitas das vezes você vai comprar um imóvel de uma pessoa, você acha que é de uma pessoa, é de outra, então acontece o problema, você gasta o dinheiro, a justiça faz, você perde o dinheiro e dá o imóvel para outra pessoa, porque acontece inúmeras vezes. Então, assim, um corretor, ele é de suma importância para você não tomar nenhum tipo de prejuízo.